Ah, tem um língua do nosso time! Tem, tem. Deixa eu abrir o chat aqui depois que a gente descer. Olá, meu amigo. Como você está? Shine. Olá, Shine. 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 Olá, Shine. Eu nem me lembro como falar no jogo, tá ligado? Shine. Shine. Olá, Shine. Go, go, go. Go, bitch! Olá, Shine. Shine. A gente vai descer ali mesmo? Shine. Talk to me, talk to me. Talk to me, Shine. Eu quero escutar a sua voz. Ei, Shine. Eu... Eu... Dê-me a sua voz. Shine. Como é que fala nessa porra esse jogo? Ctrl T. Pra mim é T, só. Ah, pra mim é Ctrl T. Você é f*** de morto e retardo? Você é f*** de morto e retardo? Oh, não, 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 não. Não, 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 não. Não xinga ele. 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 Salve, Max. Tudo bem contigo, meu querido? Hello, Shine. 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 Hello. Shine. Talk to me, Shine. Talk to me. O cara vai matar o Vini, velho. Vai. Com certeza. é meu amigo só amigo vai tomando seu cão então filha da puta vai se machucar ele ta vindo de carro tem cara aqui em mim vambora vambora sou eu que susto vei hello chai go 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 ou ele vai matar nós ou ele vai pegar a gente pra ir lá thanks man thanks man shai i love you give me your facebook for add to friends eu não posso nem desmutar o bagulho porque o som do vinho no jogo ta tipo me deixando surdo ta ligado hello chai mas será que ta muito ruim mas como é que eu diminuo o volume lá do jogo ah não tem como muito obrigado galiuma por seguir a gente seja bem vindo meu querido tem um cara bem no meio aqui ó isso sim na estrada é exatamente por isso que eu to treinando em inglês velho oh é verdade vai lá é kill nego de paraquedas aqui 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 kill 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 nossa senhora stop 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 please stop shai let me drive please shai let me drive please thank you dude thank you dude boa danilão deixa que eu mate deixa que eu finalizo beleza pera ai pera ai pera ai pera ai danilo pera ai danilo oh danilo filho da puta go 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 danilo is the very besta besta não sei como é que fala besta em inglês quando você vai ô nick tu quer ir pra lá pra military foda-se mano vambora tô louco não sabia ah aqui nois ta pra zoar véi foda esse moleque é muito acelerado é o vini ele toma muita coca cola antes de fazer live oh shai oh kill 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 vai 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 filho da puta mata ele ai 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 danilo meu deus what a fuck olha ali velho sangrei 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 a vadia the blood vadia the blood vadia kill 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 do vagabunda kill do vagabunda oh yeah fugiu de medo pegou hein this is afraid this is afraid o nick fala tu mano se eu fosse só num de inglês você ia me dar quanto? meu aluno? aham nossa eu ia te dar uma reguada na cara hahaha mas eu ia fazer tu ficar com o inglês fino do fino meu querido que isso mais fino que eu já tô véi tá maluco? não fode dá pra ficar melhor falei? não dá véi não dá galera vocês que estão assistindo a live aí fala aí meu inglês tá fino véi tem como não não alto nível porra inclusive eu tenho que pagar pra time da aula desse time de vezem ah sem dúvida não mas pra você parça eu dou de graça é suave é nóis tão fio ó deve ter nego aqui viu eu acho que caiu nego aqui esticado véi será mano? aham eu vi pô eu vi nego esticando ai caralho filho da puta é susto porra é susto porra você é o desgraçado não fode mano meu deus uns três beck né cheirou cara caralho viado Danilo apareceu do nada Danilo só tem um capa 2 lá do outro lado véi no resto não tem mais nada só uma luz eu tenho eu tenho eu tenho então beleza não tem mais nada aí ô Vinicinho parabéns meu querido tu ganhou a sorteio tu ganhou o sorteio moleque parabéns aí hein você não tava na live mas depois eu vou te passar o gift card aí por mensagem do da twitch tá meu querido espera só terminar essa aqui que eu raspo e te mando por mensagem demora ovisk é novisk tamo junto ovisk ó tem um por isso que o Vini falou que tinha gente Vini que você escutou eu? não 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 eu vi um cara esticando pra cá porra tô falando sério mas eu acho que é o carinha lá do atropelo lá não porra o cara tá ah pelo que eu vi o cara tava mais longe mano é o inglês do Vini tu não entende porque ele fala inglês e tu não né cara meu inglês é exatamente meu inglês é da Inglaterra porra é outro nome é fluente é british o inglês é Inglaterra tio mano eu tenho certeza que tem nego aqui ó escreve o que eu tô te falando oh my god achei uma nada achei um colete dois só pra você cara oito x o nosso amiguinho tá vivo ainda tá o xai 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 Na base Você tem uma luta? Eu preciso de uma luta mais do melhor A gente pega a colete 2 A colete 2 já tem Opa, mochila 2 eu não tinha Nossa, mano, o Shai me assustou agora Galera, eu tô falando inglês fino aqui, véi Vocês tão... Porra, tá tirando Caraca, véi Esse espaço aí tem hora que dá um... Isso aí, Indy Juntos a nebulosa é mais forte E eu caí e vou morrer, falou Ah, já... Filha da mãe Pô, Danilo vem lutar o bagulho aqui em cima Ué, mas eu tava aqui nesse pé Ah, foda-se o Zumilde Mas eu roubei ele de você, porra Foda-se Ah, have a mochila 3 Oh, Zumilde Shai, you have a... Backpack nível 3? I have I have Meu Deus do céu, véi Esse Shai, ele deve estar pensando assim Mano, o que que eu vim fazer aqui, véi A nego escurou E as casinhas aqui do lado da delega Vocês foram tudo já? Mano, aqui atrás tinha nego, véi Na moral Eu sei que o círculo daqui a pouco tá chegando Eu sei que o Shai vai morrer E eu vou falar E a gente pega tudo dele Cry, bitch, cry Vamos embora, vamos embora Fala, Marlonis, tudo bom, meu querido? Quem tá jogando? Falou aí, o Danilo e o... Abraço, cara E o Nick, mano E um gringo aqui, parceiro Super gente boa Só quem não fala Shai, nosso amigo Ele é meio tímido, mas... Você já faria uma mira... Mira básica aí? Eu tenho Eu não tenho Eu dropo, senhor Guarda aí O nome do canal Danilo é Danilo Machado Tem capa 3 aqui, clã Chega aí E o nome do... O nome do canal Danilo é Danilo Machado Tudo junto Com X E o do... Do Nick é... Nimes e Numus Qual o prédio que você tá aí em cima? Não, Nimes e Numus Sem E É, Nimes e Numus, tá Rick e Fran Nimes e Numus É, o menino chama de Nick Fala que o nome do canal é Nick É meu É meu Fica capa 3 aqui, seu explosão É meu É... Danilo, se tu pegar eu vou te matar, mano Se tu pegar eu vou te matar Eu tô falando sério Ele parou, hein Eu tô falando sério Eu tô vazando daqui, falou Vou ficar aqui, ó No safe Quem atirar vai tomar Vamos vazar? Danilo, cadê meu... Meu... Chegou Aqui vocês veem um gameplay incrível Um gameplay totalmente voltado para o time e não individual Eu tô gastando bala que eu nem tenho arma, véi Ó, o cara matou o cara lá, ó lá Ô, Shai Talk to me, Shai You need help, you need help Ó, o Shai tá god, véi I go to help, I go to help No, no afraid, no afraid Shai, is there more people with them? Shai, talk to me, Shai Poxa Tô magoado, Shai Tchau to me, porra Tio Lucifer Tio Lucifer Muito obrigado pelo follow, cara É nóis É nóis que tá lá no time Viu, Shai? Isso acontece por tu não falar com o time Viu? Só veio o Shai aqui, ó Mas tem mais Mano, eu não enxergo nada Galera, vem cá Ô, Shai Tchau to me, Shai Where Where O resto do galera Where Ó, eu deitei um aqui, ó Mas tem mais, véi Não morreu direto, porra Filha da puta No kill, my friend I love my friend Filha da puta Jogo demais Tava roubando o loot do cara aqui Caralho, hein Quase tomei no cu aqui Tava roubando o loot do cara aqui, véi Ó, tem compensador aqui, ó Olha, quem quiser pegar aqui, ó Tem uma mini com silenciador e os caralho aqui, véi Caralho, tem muita coisa aqui, hein, clã Caralho, agora eu não Tô pra uma cara Oh yeah, baby Deixa eu pegar essa cara aqui Porra, eu mato os caras Os caras vão igual carniça em cima do meu loot, né? Eu sou filho de... Igual carniça Eu fui o único que ajudou o cara lá Que cara lá, mano Eu deitei o cara que matou ele e o outro Vai se fuder Ah, mano, tu é demais, mano Hum, demais Mas não sobra nada de loot pra mim, né? Se isso rouba tudo, beleza Eu só peguei uma cara, véi Ah, só Muito obrigado, Paula Caetano, Lohan e Vitão por ceder a gente Quem pegou o silenciador ali? Ah, você já tava de cara, beleza Sejam bem-vindos, meus queridos, valeu Vai, vambora, vai, cã Vambora 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 que eu já salvei Oxai Oxai Please É... Thank you for me Porque I save your life Please, né? Por quê? Please, né? É o... Como é que é o nome daquele cara lá, treinador? Que treinador? O Joel Santana O Joel Santana Ô, Oxai Please Talk to me I save your life I save your life Please, né, véi É please Please, I save your life, mother Fucker Mano, eu não sei cadê o carro, véi Vamos pegar ali, ó Vim Aqui, onde eu tô? Não, na moral Esse chá aí é desúmido, mano Deixa ele aí pra morrer, vai Vai tomar no cu Muito obrigado, Bruno Silva e Jonathan Mamea Tá, eu vou tomar um... Consegui a gente aqui Seja bem-vindo, meu querido Um penkiner, mano Eu também, véi Galera, vocês viram que eu salvei o... O filho da puta ali E o cara não deu nem um thank you, né, mano? Não deu nem um thank you Devia ter deixado ele morrer, mano Maldito Devia, mano Vai total Pode ir no Danilo Pode ir no Danilo Eu vou com o Shai Eu vou com o Shai Eu vou tentar fazer amizade com o Shai Vou usar só uma ligadura e a gente vai Go, Shai Go, Shai Go, 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 go Caralho, quase caiu meu bagulho aqui Galera, vocês estão vendo, né? Eu tô sendo parceiro do gringo O cara nem... Aqui vocês veem o Vini Numa tentativa desesperadora De fazer um amigo estrangeiro Eu quero, mano Vai que ele me chama pra ir na casa dele Ele fala assim Oh, you save my life Go to my house Falou, William Grande abraço, meu querido Ô, Marlonis É um gift card por... Peraí, deixa eu botar aqui É um gift card por... A cada 10 subs, mano Então a gente fez um gift card Quando bateu 10 subs E fizemos mais um sorteio de gift card Agora que bateu 20 Se eu não me engano Tem mais dois gift cards aqui, mano Gringo desumilde, né, GCL? Também acho válido Good night, Matheus Até more tarde More tarde, entendeu? More é mais tarde Cadê? Sacou? Caralho, tá me dando nervoso Ih, Danilo Você destruiu Ô, Shai You die, Shai Pelo amor de Deus Não die Not die Not die, please I love you Not die Danilo, você vai morrer, Danilo Danilo, você vai morrer Shai, you won't die, Shai Eita, Danilo Nossa senhora, velho Shai? Have a magic kit? Shai? No? Danilo se curou ali no... Não ignorou Depois de morrer I love you, Shai De nada, Shai Ah, ele tá falando comigo dançando bonequinho You love me? Thank you I love you too Oh my God, oh my God, oh my God Headshot, derrubei You have... You joga demais É nóis Quase morri, velho O Shai é... Shai, you... You are my friend I like you, Shai Thank you Tô gostando do Shai agora Humilde Eu tenho aqui Eu tenho aqui Quem que é você? Cara, eu derrubei ele, mas não achei ele deitado Peguei Pra trás da árvore, velho Aqui, ó Nossa senhora 10x0 o cara, enfim Nossa, medkit Opa, quero só bebida Eu só quero curinha só Quero só bebida Pega aí, medkit Eu já dei um pra ele já Eu acho que esse cara é amiguinho do outro lado, da base lá Pode ser, cara Ou não, por quê? Porque, mãe Como que o cara ia tá parado ali do nada? Ele não morreu direto Opa, tem mais, tem mais Tem mais Crack Vai em cima lá Derrubei, matei Boa, matou direto, né? Você tem que mexer mesmo, hein? Matou direto, né, o Nick, agora? É, na rama, matou direto Nice Of course Of course, man Ele pergunta pro Guinho se ele gosta de dar Que é isso, mano Tô fazendo a amizade de um gringo Que vocês mandam eu perguntar essas coisas Pô, aí o cara não vai querer ser meu amigo Vocês viram ele me respondendo ali, ó Respondendo na humilde lá Cara, eu peguei cura aqui Se alguém quiser Mas só me pede Nossa, um K3 aqui, viado Peguei Valeu, Lemos É nóis, meu querido Tem cara aqui, Cardionso Não gosto É, tem cara Cara é arma de macho, né? Por isso que o Vini não gosta Exatamente De veras uma verdade Eu dropo, vem cá Eu não dropo por... Eu sou não seu amigo Energy Drink Eu sou não seu amigo Eu f*** você Muito obrigado Bruno Silva Opa, Silvio já agradeci Muito obrigado Gabriel e Papillon Por seguir a gente Sejam bem-vindos, meus queridos Eu vou ficar jogando Obrigado pela força de vocês O gringo gostou de mim Eu gostei dele Obrigado Não Lindo Você tem... Você tem... Você precisa? Deixa eu... Deixa eu documentar isso aqui Que vocês veem uma bela amizade Que vence fronteiras Bora, bora, bora Toda vermelha Moleque, ele tá falando comigo, galera I'm very happy, Shai I'm very happy I love you Galera, ele tá falando comigo Você viu? Ele faz... Ele, tipo, joga a bala no chão Pra eu dar a bala pra ele Nossa, que bonitinho, cara Parece meu cachorro, mano Lindíssimo Parece meu cachorro Não sabe falar Daí, tipo, fica fazendo brincadeira Tu arranjou um pet humano, tá ligado? É Mas ele gosta de mim Foda-se Pelo menos ele gosta Não é igual a vocês, seus falsos Ele pediu bala pra vocês? Não, ele pediu bala pra mim Porque eu sou amigo dele I save your life Não quer dizer, life dele Get so to the beach Beach, beach, get away Cara, como é que vocês estão de loot? Suave, mano Porra, suavasso mesmo Também Também tô bem em mão Shai, você precisa de um capacete nível 3? Quer dizer, nível 2? Como é que é capacete, velho? Helmet? Helmet Shai, você precisa de um capacete nível 2? Nível 2? Level 2? Level 2? Tinha mais 5, 5, 6 aqui Mais 5, 5, 6? Come on, Shai Mais Preciso de um ampliado de 5, 5, 6 Aqui? Cara, eu vim em algum lugar ali Não, não, não Não Eu não preciso de ter Ah, você precisa? Você precisa? Não? Ok Caralho Ele é mais bonitinho, mano Na moral, velho Curtiu esse gringo, velho Coitado Ele deve ser pobre Deve ser uns gringos pobre Que não tem dinheiro pra comprar microfone Ah, é Até parece Ele só não quer falar contigo, tá ligado? Não vou nem me digitar nesse O cara pega 10 dólares um bagulho top lá É, é verdade Vambora, Danilo Vambora Já lutearam aí, Danilo Caralho Não O Nick falou que tinha um carregador ampliado Meu Deus, Danilo Do céu Cara, eu matei três caras Dois caras Pra te lá que não achou um carregador Não achei, mano E eu acho que eu vi no corpo deles ainda, hein Mas parece mesmo, galera Ele parece meu cachorro, pô Ele fica jogando as paradas Você tem que adivinhar o que ele tá falando Ó, vamos nessas casas esquerdas aqui, ó Não quer não? Pode ser Não, mais pra frente Mais pra frente aqui, ó Aí Não era essa a casa, tá ligado? Essa aqui? É Yeah, motherfucker Go kill todo mundo Go kill todo mundo E eu acho que tá meio suspeito Não, tá não Tá suave, tá suave Tá suave, relaxa Então fica pronto, então Tá suave, tá suave, mano Só fica pronto pra batalha Que daqui a pouco vai tá mais suave ainda Porque nós vai matar todo mundo Vai ganhar Mano, vou ganhar Cara, eu só digo uma coisa A gente vai ganhar Ô, vamos ganhar na moral Que eu vou postar essa partida lá, mano Vou postar essa partida no meu canal Até se eu perder Eu vou postar, velho Porque tá bem engraçado Opa Cara, se tu não for usar Eu quero Eu vou jogar o que? Compensator Ih, eu pensei que eu tinha compensador Nessa daqui Fica na outra Ó, é Tem Heavy, eu já Fala Heavy, ó É, marinha de inglês É foda, né? Tem AK Que alguém quer AK? Ah, eu tô de boa Valeu, Lemos É só convidar aqui E a gente joga Pode deixar Tem um supressor de AR aqui Se alguém quiser Galera Galera, se a gente já compartilhou lá Multi-Twitch aí Do Nick aí Pra quem quiser Ah, kit médico aqui Shai, have a medkit? In my house, have Ó Oh, o louco In my house, have Oh, tem uma 4x aqui, hein? É nóis, Shai Tamo junto Little Shai Tamo junto Little Shai I got some sign 4x alguém quer? Não Pergunta pro Shai Não, eu já tenho Não, também tem um pouco Lemos Eu já tenho, mano Então, ficou ali Shai, do you want 4x? Shai, do you want 4x? Aqui, mano Aqui It's in the Eric É um garoto tímido, mano Ele não gosta de falar Garoto de poucas palavras Shai, do you want Shai, do you want O que? Mochila Não, não Ele é bonitinho mesmo, cara Ele fica indo pro... É, mas eu tô falando pra você, cara É mó gente boa, mano Não, ele fica balançando É, ele fala não Muito bonitinho Tô falando, pô Vamos adotar esse cara, mano Vamos criar esse bichinho É, eu tô falando Mó top, mano Parece meu cachorrinho Como é que fala? So cute So cute Drop ali, caralho Drop, mano Vou pro drop Aí eu te dou Vou pro drop, hein Tá covrei, tá covrei, tá covrei Muito assim que você comer aqui, velho Não, não quero, tô de boa Muito obrigado a Maicon e Estrasalex Por seguir a gente Sejam bem-vindos, meus queridos Carregador put draw SR Longo Eu acho que não vai ter ninguém aqui Não sei Tô te dando cover, filho Tô olhando esse tabião da gorda Nossa, meu pau, meu pau Ó, tem um capa-3 aqui, mano Quem quer? Não, eu já tô Ele vai lá pegar já Ô, preciso só de um... Ô, na moral Ô, Danilo Aquele silenciador lá Me dropa agora ele aí Eu tinha deixado ele lá Tem uma M24 aqui, porra Mano, mas Será que alguém tem alguma biqueira? Dropa essa porra aí, velho Foda-se biqueira É nóis, humilde Alguém Eu preciso de mais bala de 762 Eu posso dropar 5, 5, 6 Alguém quer? Tem com muito 5, 5, 6 762, é, eu não tenho Só tenho... Merda 75 Cadê? Pois é, cara Eu deveria Bem lembrado Black e Lemos Eu deveria trazer mais Acho que eu disse Mais 762 Chai, you need more 5, 5, 6 Não Caralho Vambora Pior que eu tinha Vambora Ah, o cara tinha bagulho de car lá também Podia ter pego, mano Que merda Vamos a pé? Fuck Vamos de carro Nem sei onde tá Tá longe É melhor a gente pegar de carro Eu quero Então Não me lembro de que tá 762 eu quero O carro tá lá atrás, mano Valeu Nossa, nem consigo pegar, mano Boa Tá aí atrás Tá aí pra trás Pega aí Eu acho melhor a gente ir de carro, mano Melhor do que a gente passar esse campo aberto Tá ligado? Ó o gás Mano, eu não tô achando carro Relaxa, eu já achei Vai indo aí que eu já pego vocês Ah, boa Valeu O cara já tá lá já, mano Puxa, é Velocista? Tô me bustando aqui Obrigado, Michael Muito obrigado, cara Espero que tu goste aqui Aqui pelo menos tu pode ouvir a voz do Vini duas vezes, tá ligado? Olha que delícia, hein? Pra ele falar Ah, mentiu Mentira, mentira Mentira, mentira Na moral, Nick Mentira, velho Não, acontece É verdade, cara Esse bagulho não quebra às vezes Nosso dog É, pegar nosso dog Nosso cavalo Vai, vai, Danilo Não, calma aí que eu vou ter uma enquete, velho Nossa, eu tenho que precisar me curar também Caralho Esse pá não vai dar tempo Ih, também não Oh my god Cai Ah, já era Vai, vai embora Vai embora Não, não, não Não, Danilo Não, Danilo Não vai dar pra eu reviver Não vai dar pra eu tomar kit, Jumento Não vai dar, velho Se eu ficar, a gente morre Nossa, Danilo Agora o Danilo vai morrer É, ele deixou eu também Cara, quase não deu tempo da gente chegar, velho Danilo, você é muito boa Eu falei vai Porque eu sabia que não ia dar tempo de chegar, mano De me reviver, caralho Tomar kit Nossa Boa, Danilo Fudeu Boa, Nick Jogou demais Salva ele aí Salva o amiguinho aí, mano Calma, calma Deixa eu me curar Nossa, Danilo Agora você deu mole, mano Na moral Dei, dei Caguei o bagulho Não, você não Danilo, pô Danilo não era pra ter me curado, mano Não, ia ajudar, né Não, mas eu falei Quando eu falei que era pra ir embora É pra ir embora, pô Se desse pra me curar Eu tinha falado pra ficar lá pra me curar, pô Se eu falo não dá Não dá, mano Realmente não dá Não sou egoísta, pô Que bonitinho Ó, o cara O cara que tava te atirando Deve tá pra direita, Nick O Do jeep, mano Passou o jeep do seu lado Deve tá lá pra direita No morro, mano Pois é, cara Tenta pegar um coqueiro aí, mano Esses coqueirinhas aí, ó Acho que dá bom Vou desbloquear o bagulho aqui Shai, we need to have cover now, man It's the final circles Come with me, please Ah, eu falo melhor inglês, hein, galera Fala vocês aí na live, porra Eu não falo melhor que o Nick, mano Tem cara nesse... Bem melhor, véi Aí, ô Vinicius, tá na live ainda, meu querido Vou pegar o gift card aqui pra te dar, mano Tem um cara nas paçoca aí, né Pois é, véi Eita, apareceu água aqui, véi Só cuidado, né There's guys in our backs, man Cuidado que é... Que é gringo essa porra, mano Então... Até tem uns filhos da puta aí no chão Olha, mano, o Nick Miriam parece a água, véi Ô, Riero Fala um negócio pra mim, mano Aquela sua placa de vídeo Ela... Ela tem também entrada pra... 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 Pra eu colocar um monitor HDMI, né, moleque Se eu usava HDMI, né, ou não Nossa, nice shot Vou colocar ela amanhã aqui pra... Pra fazer e tal Só pra eu saber Nossa, nice shot, Fiat Valeu E aí, Felicão, chegou o trampo, é nóis, moleque There are still... Vai fechar na casa, véi Não, beleza Tá perto... Perto de vocês Eu dei mole, galera Porque eu pensei que aquele ciclo não ia doer tanto ainda, véi Tá ligado? Se não... É que na real, se eu não tivesse ido pegar o carro também Ninguém ia sobreviver, véi Essa é a real também É, verdade Jogou bem ele, cara Eu não consegui achar o carro Você... Você não matou direto o cara, né? Não Deve ter mais um ali no meio das tamanho Tá ligado Vinicinho Eu vou mandar pra você Uma mensagem Ahn... Sede mensagem de tweet aqui Vou mandar uma mensagem pra você Pela tweet, mano Dá uma olhada na sua caixa de entrada E depois me dá um ok aqui Se você conseguiu Vou te mandar lá o código do gift, tá? Que você ganhou na sexta-feira, moleque Te mandei... Te mandei lá, mano Te mandei lá Fica bonito, né, mano? Mandei pra você lá, Lec Dá uma olhada lá Qualquer coisa você me dá um toque aqui Deixar uma câmera no... Demorou Vou botar no toque Dois nas casas, Nick Dois nas casas Não saiba, não saiba Não saiba, não saiba Não saiba Não saiba Há um na sua direita Há um na sua direita E dois Ou mais na sua esquerda Ou mais na sua esquerda Eu fiquei pinado ali, velho Eu fiquei pinado ali, velho Fiquei pinado ali, velho Demorou, mano Uhum Oh, nice Oh, nice Motherfucker Você é muito bom Eu te amo Deita, deita Fala pro cara deitar, mano Fala pro cara deitar, mano Ah, o Shai brilhando no final aí, galera Olha o Shai brilhando no final aí, mano Cê é louco Esse gringa aí, ó Estou falando, fi Esse moleque aí é meu novo showdown, mano Brilhou demais Tá brilhando muito Joga demais Tá, tá jogando Tudo bem que ele não jogou nada O bagulho inteiro, né No final começou a dar um... Ó, lá, lá, lá Na cabecinha, lá na direita Ei, Felipe Lá, lá na direita, filha da puta Direita, meu Deus do céu Na sua direita, mano Não, aí não Não tão longe E... 105 105 Tem da arva, não Tem da arva lá Vai lá, 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 vai! Mata lá, mata lá, matava Nossa, mas ele é ruim de tiro, hein, mano Meu Deus Agora já é Agora se fodeu Takeover, agora Nossa, ele é ruim de tiro, hein, mano Pô, é bem que os cara fala que gringa é ruim de tiro Pô, pega M4, cara O problema é se tiver um squad junto com você Eu também não sou burro, não precisa ficar traduzindo, né, caralho Eu respeito aí, eu também, né, porra Tá tirando Cheira meu saco Ah, sem dúvida Tá lavado? Lindo São três times, mano Tem esse cara, mano, porra, eu não acredito que o cara não matou ele, velho O safe é dele, mano, relaxa Ah lá O problema é que ele não pode ficar de pé, mano Se ele ficar de pé, ele vai tomar dos dois lados, velho Não, 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 não Não vai chegar lá, animal, não vai Ai, meu Deus do céu Não chega lá, mas nem fudendo, mano Que isso? O cara tinha o quê? Um estoque de granada na cara dele, mano? Tem oito granadas Aí, nem chega a granada lá, velho O que que o cara tá fazendo, mano? Porra, não entendi nada Tem que falar agora, USA, torcer pra essa bicha Não, agora o gringo, porra, mano Ele errou muito tiro naquele cara lá Se ele tivesse matado, ele poderia ter suavão agora pra ganhar, mano Ele tem que deixar esses caras se matar agora Ele errou muito tiro, mano Tá avançando, tá avançando Não, gringo burro! Meu Deus! Motherfucker, gringo burro!